Hoje, gostaria de compartilhar com vocês uma emocionante psicografia do excelentíssimo José Morica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, o maior artista brasileiro no quesito filmes de terror. Ele foi um extraordinário diretor, produtor, roteirista e ator. Esta carta foi recebida em 9 de janeiro de 2024, durante um encontro em um centro espírita na cidade de Salvador, Bahia, psicografada pela médium, Luara de Carvalho Almeida Nunes. Antes de mergulharmos nessa psicografia inspiradora, peço a todos que desejam se unir à nossa corrente de orações que deixem seus nomes. Se você está enfrentando desafios, questões familiares complicadas ou lidando com vícios, como tabagismo, álcool ou outras substâncias, por favor, compartilhe o nome seu ou de seus entes queridos. Juntos, poderemos direcionar nossas preces para vocês. Agora, vamos relembrar brevemente a marcante trajetória desse notável artista e, em seguida, vamos à carta. José Morica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, nasceu em 13 de março de 1936 no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Sua conexão com o cinema começou na infância, morando nos fundos de um cinema e observando atentamente o trabalho de seu pai. Aos 3 ou 4 anos, já mostrava interesse pelos filmes, especialmente os de terror, que despertavam sua atenção. O fascínio de Zé do Caixão pelo cinema de terror cresceu à medida que observava as reações do público, especialmente das mulheres, durante cenas impactantes. Aos 10 anos, teve a ideia de criar filmes de terror para atrair as mulheres, tornando-se uma figura popular e admirada em seu bairro. Enquanto as crianças de sua idade eram proibidas de assistir a filmes de terror, é assistir e, posteriormente, resumia as histórias para os amigos do bairro, facilitando a entrada gratuita de alguns deles no cinema. Nesse universo infinito, tem uma razão de ser. E se eu existo, tem uma razão de ser. O meu criador fez, quem sabe, com os outros pensamentos. Ao longo dos anos, desenvolveu uma paixão por histórias em quadrinhos, tornando-se um colecionador de gibis. Aos 40 anos, ganhou uma câmera, marcando o início de sua carreira cinematográfica. Aos 50 anos, fundou uma companhia cinematográfica e produziu seus primeiros filmes amadores. O primeiro longa-metragem, A Sina do Avetureiro, foi lançado no final dos anos 50. Durante os anos 60, Educaixão tornou-se uma figura crucial no movimento do cinema marginal no Brasil e explorou diversos gêneros cinematográficos, incluindo aventura, faroeste e pornochanchada. O ápice de seu sucesso veio com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que lhe rendeu o apelido de Zé do Caixão, e estabeleceu sua posição como mestre do terror no Brasil. Ao longo de sua carreira, dirigiu 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. Seu personagem mais icônico foi o agente funerário Zé do Caixão. Além do cinema, Educaixão enfrentou a censura da ditadura militar, mas sua obra ultrapassou fronteiras, sendo reconhecida internacionalmente. Além dos cinemas, Educaixão se envolveu em outras formas de expressão artística, como quadrinhos, teatro e televisão. Nos últimos anos de vida, viveu recluso, enfrentando problemas de saúde decorrentes de uma broncopneumonia. Em 19 de fevereiro de 2020, José Morica Marins, o lendário Zé do Caixão, faleceu, encerrando uma carreira marcante que deixou um impacto duradouro no cenário cinematográfico brasileiro. Agora vamos à mensagem do nosso irmão. Queridos amigos, familiares e dedicados fãs. Escrevo-lhes nestas linhas espirituais para compartilhar com vocês a jornada que se desdobrou após minha desencarnação. Como muitos de vocês devem ter imaginado, minha passagem para o além não foi marcada pela obscuridade e horrores que permeavam meus filmes, mas sim por uma acolhida calorosa e reconfortante por seres de luz. Ao longo de minha carreira terrena, meu nome se tornou sinônimo de terror, e muitos especulavam sobre o destino que aguardava minha alma após deixar este plano. Contrariando as expectativas, fui recebido por entidades benevolentes que, com amor incondicional, me conduziram para um lugar de paz e elevação espiritual. Não, não fui condenado ao inferno ou a umbral, ao contrário, experimentei a verdadeira essência do divino. Minha jornada artística foi marcada por personagens sombrios, especialmente o notório Zé Ducaixão. No entanto, quero esclarecer a todos que esse era apenas um papel, uma representação teatral. Minha verdadeira identidade como José Mori Camarim sempre esteve alinhada com a fé em Deus e a busca constante pelo bem. Ao longo dos anos, busquei contribuir positivamente para o mundo, ajudando o próximo e mantendo um olhar humano diante das adversidades. Minha arte, por mais sombria que tenha sido, nunca refletiu a escuridão do meu coração. Ao contrário, minha intenção era explorar as profundezas da imaginação humana e questionar os limites do medo. Quero expressar minha eterna gratidão a cada um de vocês que, mesmo diante das telas assustadoras, compreenderam a dualidade entre o artista e suas criações. Um agradecimento especial à minha amada filha Liz, aos amigos que estiveram ao meu lado e aos fãs que acompanharam minha carreira com devoção. Envio a todos um abraço afetuoso, repleto de energias positivas. Minha jornada após vida tem sido marcada pela assistência amorosa de mentores espirituais, que me guiam por caminhos que transcenderiam a compreensão humana. Continuem acreditando na luz, na bondade e no bem, pois são esses princípios que norteiam a verdadeira essência de cada ser. Com carinho e gratidão. José Morri Camarins Fim da mensagem. A vida e morte de José Morri Camarins, também conhecido como Zé do Caixão, representam uma trajetória única e impactante no cenário cinematográfico brasileiro. Desde sua infância, a paixão pelo cinema e o fascínio pelo gênero de terror moldaram sua jornada. Criador de um personagem icônicos, é do Caixão, ele se tornou uma figura central no movimento do cinema marginal nos anos 60, desafiando normas e explorando diferentes gêneros cinematográficos. Ao longo de uma carreira prolífica, dirigiu dezenas de produções, atuou em diversos filmes e enfrentou a censura da ditadura militar, consolidando-se como uma referência no cinema nacional. Sua versatilidade artística o levou além das telas, deixando sua marca também nos quadrinhos, teatro e televisão. Os últimos anos de José Morri Camarins foram marcados por uma vida reclusa, afetada pela saúde debilitada. Sua contribuição para o cinema brasileiro, no entanto, ecoa além de sua morte em 19 de fevereiro de 2020. Zé do Caixão permanece uma figura lendária, cujo legado continua influenciando cineastas e entusiastas do cinema de terror, tanto no Brasil quanto internacionalmente. A história de Zé do Caixão é um testemunho da paixão e dedicação de um visionário que deixou uma marca indelével na cultura cinematográfica do país. Mas e vocês, o que achavam desse astro do cinema brasileiro? Qual seu filme favorito dele? Comente, emita sua opinião que é fundamental para nós. Lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo. Obrigada por chegar até aqui. Já, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Acredito na força da minha mente, no meu poder, no poder da voz, acredito na hereditariedade do sangue e acredito que se conseguir uma mulher superior da maneira que eu vejo, uma mulher que... E aí E aí E aí E aí E aí